Música Minha X tá baixa, viado, aí pros lados tá ruim, tá ligado? Hum, ah, caraca, não pegou fulvermei, viado? Olha, vamos ver esse x-dum da lenda, Dricks contra verinho do Smart Gaga, verinho do gelo invertido, atirou por ali, ele que não usou textura, ele comprou uma conta gemada agora, não usa mais textura, não é mais textureiro, gelo invertido, meu filho, pra que esse gelo invertido não tá te protegendo em nada, seu burro, animal, burrão, olha, meu Deus do céu, bué, O emulador bugando o HUD, gente, olha isso, ao vivo pra vocês aqui, ó, meu Deus do céu, cara, olha, 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 o gelo não sai, o gelo não sai, além do mito, jogador diferenciado próprio aí de NFA Mas o que é isso? Caraca, o Dricks, olha o Dricks, amassou o Dricks, caraca, que capa, velho, Dricks, manda aquele passinho da bundinha pra trás, isso, pera, pera, vai, vai, manda, manda, vai, um, dois, três e manda Opa, e aí, moleque, como é que cês tão, cês tão suave? Ai, ai, zé, mano, eu tava com os diamantezinhos aqui, tropa, mas eu tive que gastar, tá ligado? E, mano, eu recebi uns codiguinhos aí que chegou pra mim fresquinho, tropa, ó, uns codiguinhos, mano, ó, recebi uma pá de codiguinhos novo, entendeu, mano, essa semana aí agora Então, eu vou falar pra vocês, ó, mano, ó, vocês vão ver muito skin top aparecendo nos vídeos e tudo mais É, mano, muito skin top, muito codiguinho, tá, mano? Ó, antes que alguém fale aí que isso aqui é, ô, textura, essas paradas assim, não é não, viu, rapaziada, isso aqui parece ser textura, ó, tipo, mas não é, já vou logo falando, porque, mano, muita gente fica falando aí Ai, 39, você usa textura, né, 39, você usa textura? Não, macho, não é textura, não, isso aqui é codiguinho, beleza? Diferenciado, ó, gira até nove vezes para ganhar, e o primeiro é de nove, provavelmente eu vou conseguir ter um giro ou dois giros Mas, mano, eu vou tentar pegar pelo menos, sei lá, esse skin da Parafall, ou então esse skin da Katana, deixa eu ver se consigo pegar alguma coisinha aqui, tropa Vamos girar de nove, deixa eu ver, ó, eu ganhei uma caixa, beleza, a outra, como assim, remover, pular, hã? Vamos remover um item, será, tropa? E o outro, 39, Dima, caraca, mano, velho, olha, a mesma quantia que eu tenho de Dima, dá pra me... Velho, eu queria pegar essa skin aqui, mano, tipo, deve ser mó da horinha e tal, os aqui não parentem a ser, mas no cofre deve dar pra fazer essa combinação da hora, mano Então, vamos girar aqui, vamos ver o que eu pego, mano, eu acho que eu peguei essa máscara, ó, é, eu sabia, mano, eu sabia, eu sabia, capaz de ter a terra Ah, mano, eu não queria esse aqui não, doido, eu vou falar pra vocês, velho, eu não queria pular, tirar, ô, velho, caraca, mano, não tá difícil pegar essa skin não, hein, velho, pelo que parentem a ser Bom, tropa, mano, agora aqui sim, meu parceirinho, x1 das texturas insana, eu contra o meu irmão, mano, eu aqui, velho, nota, demorando pra carregar, velho, e agora foi Opa, pra que minha deserte, igual o meu colete, porque ele só dá peito, né, ô, louco, farpando a criança E, mano, olha essa, não, ô, olha esse skin aqui, meu parceiro, que eu ganhei oficialmente da Lala, tá ligado, ó, mandaram pra mim aí esse código em brabo Olha aqui, Pedro, na tela do meu computador, olha, ó que top É, você tá com qual, você tá com qual roupa, deixa eu ver aí, não, não, peraí, como é que vai ser, vai ser bate-soco ou x1 normal Ah, bate-soco Bate-soco, beleza, não, bate-soco assim, não é bate-soco na porrada não, doido, é bate-soco, é drop a G, ele começa o x1, entendeu Ah, mas você não tem, caraca, pera, 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 fica parado, deixa eu ver essa peita Caraca, tropa, olha isso aqui, mano, peraí, ó, caraca, mano, tá top, mano, e eu de Lala, caraca, e eu de Lala, ele com a camisa do Barcelona, tá bom? A hora, mano, caraca, velho, quer ir no soco? Então bora, vem, 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 tomou, já tomou um porradão, tomou outro porradão Ai, toma, hahaha, o pai aqui é voxador, filho, Tim Lala, pô, ó, tropa, é Tim Lala contra o Tim Barça, mano, tá ligado? É insano, meu parceiro Pois é, vocês imaginam se a galera fizesse uma parceria, tipo, com a, sei lá, com a marca de roupa assim, mano, já pensou, velho, tipo, umas blusas da Lacoste no jogo, mano, ia ficar muito top, velho Só que eu acho que é quase impossível isso acontecer, mano, essa parceria Calma, não precisa ficar assim, não Ah, tá se trancando, pô, ai não, parça, não, 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 não Eu pulei, vovô, eu fui na escada, eu pulei Mano, vem aqui pra frente que a gente vai trocar uma ideia aqui, mano, beleza? Vem cá, mano, vem cá, mano Porque sabendo aí que você quer conquistar aqui meu território aqui, mano, vem cá, tio, cadê tu? E é, tu mesmo, e aí, bora tirar um x1 aqui da hora, mano? Bora Vamos então x1 então, cara? Não, 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 qual foi? Ah, então é Ah Ah, beleza, beleza Vai ser assim então, né? Toma aí, ó, toma aí, ó Ah, bobão Mano, o cara quer ficar no aberto, dando cara pra mim Tá bom, vai nessa, fi Bom, mas rapaziada, como eu tava dizendo, mano, o bagulho de textura, tipo É, eu, mano, meio que deu uma paradinha de usar textura Só que, tipo, de vez em quando eu baixo, assim, pra jogar com skin diferente Tipo, skin que não tem no jogo, tá ligado? Ai Nossa, dá senso, dá senso, dog Você que é ruim Tá, mas como eu tava dizendo, tipo, eu não uso textura na tropa Porque, não porque, tipo, eu não tenho skin, etc Não, mano, eu tenho muito skin entregado nessa conta minha Que é essa conta minha do Kakaroto Ela é muito germada, entendeu, rapaziada? Mas, assim, eu uso textura, mano Porque, tipo, exemplo Um peitoral desse aqui, uma blusa dessa Não tem no jogo Uma bermuda dessa, não tem Quer ir de 12? Então tem que comprar 12 Ah, não deu tempo de comprar 12 Vou pegar Então é por isso que eu uso textura, tá ligado, tropa? Só que, assim, meio que deu uma paradinha de usar, mano Não tô usando direto agora Igual era antes, tá ligado? Oxi! 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 Olha M4! Oxi! M4, não, ah Oxi! Pera, 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 pera Não mata não Olha isso aqui na minha tela, Pedro Olha como é que a arma tá Olha, Pedro Olha Ah, não! Não era pra... Tropa! Arma toda bugada, mano Pera aí, deixa eu pegar ela de novo aqui pra me ver, dois Caraca, macho Mano, olha isso aqui, toda bugada, rapaziada Ah, Scar, mano Olha como é que tá essa arma aqui Ai, não Aí ela tá desse jeito Eu pego ela, ela fica assim, ó Dessa cor, mano Caraca, quero uma bugada, doido Nossa, que... Mano, caraca Vai, codinho bugado, meu parceiro Não, não Ah, vai se trancar Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Tomou Virou Vai, vai, bobão Bem feito Bem... Mano, eu vou acabar logo isso aqui Porque eu ainda tenho que editar Tenho que fazer thumbnail, título Então, velho Eu vou ganhar logo Meu parceiro Se eu fosse tu aí, filho Ó, já é pra ele pegar Nas melhores armas, tá, pai? Papo reto mesmo Vai ficar na base camperando? Vai ficar na base camperando mesmo? Eu sei que você tá aqui Ai, já tomou na cara já Pra ficar esperto aí, ó Já tomou ali uma Tomou Foi amassado Foi amassado Foi amassado Foi amassado Foi amassado Perdeu Mas perdeu Foi amassado Foi amassado Foi amassado Foi amassado Foi amassado Foi amassado Foi amassado